Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá ligadinho a cara no JC Fofoca dos Famosos Pra você que tá chegando agora, gente do céu, olha só que super dica pra você Curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos e ativem o sininho de notificação Pra você ficar por dentro de tudo que se passa aqui no JC Fofoca dos Famosos, meu povo E olha só, gente, que babado é esse, né? Estava eu a cá e isso, na tranquilidade do meu lar Quando de repente é minha informante de Goiânia, quem seria essa pessoa fuxiqueira Que manda esses furos de mensagem pro Johnny Cigano, meu Deus do céu Preciso saber quem que é essa fofoqueira, essa linguaruda que tem passado aí Essas fofocas quentinhas pro Johnny, se eu fosse você eu seguiria aí o Cigano, meu povo Que ele se aumenta, mas não inventa, gente E olha só, a Graciele Lacerda, meu povo, depois aí que voltou de viagem Quis fazer uma média, isso Mais uma vez aí ela quis se aparecer Essa Jezebel, essa Odalisca, essa Cleópatra de Sodoma e Gomorra É, gravou um vídeo postando aí nas suas redes sociais Mais um vídeo dela, da Dona Helena Evangélica, isso Segundo informações aí Depois que a Zilu Godoy postou uns stories É, de lembranças aí Do tempo que ela morava com o Zezé Que ela era casada com o Zezé Ela postou umas fotos aí nos seus stories dela E da sua sogra, Dona Helena Que por sinal, não é a Fluxy Shelly, né Inclusive, segundo Cleólo Eola Dona Helena está namorando com um pastor de igreja evangélica Meu Deus do céu, Jesus Maria e José Segura mais esse voo, meu povo E olha só, gente Depois que a Zilu postou A Graciele Lacerda, mais que depressa Foi lá e postou um vídeo Da Dona Helena puxando o seu saco Puxando o sardinha, né E vamos puxar o saco pra quem dá mais, gente Segundo aí, a Cleólo Eola Ela dá vários presentinhos vencidos Pra Dona Helena e Marlene Vostex O presentinho de Deus Quem que quer esse presentinho de Deus, meu povo? O presentinho de Deus Sendo Elogiada Pela sua sogra Alcoviteira, Dona Helena E eu vou postar agora Pra vocês aí terem ideia Do bafal que foi esse reencontro Dessas duas beldades É A Dona Helena que agora está puxando A Graciele Lacerda Pro meio evangélico Nossa Só falta você falar que eu também Vou ser cantora gospel Nossa, meu Johnny Cigano Vou colar o vídeo pra você, meu povo Curtam, comentem, compartilhem Que daqui a pouco eu volto com muito mais pra você Eu sempre volto Daqui a pouquinho eu volto com muito mais pra você Beijinhos de luz E Até breve Vai, minha sogra Tá toda feliz, ó Chegou aqui agora Na porta do quarto A mulher mais linda Ixi, pronto Mais amada do mundo Que a minha querida Nora Graças a ele É minha sogra mesmo É linda É Sogra é igual mãe É a princesa É a princesa Os outros falam Que eu fico É Acoitando ela Não é porque eu fico Acoitando ela É porque ela já mora Dentro do meu coração Também O que eu vou